A tecnologia vem facilitando nossa vida financeira, nos permitindo carregar nosso suado dinheiro dentro do telefone. Infelizmente, bandidos descobriram isso e tem usado essa facilidade contra as suas vítimas. Hoje, quero deixar algumas dicas para proteger seus apps de bancos, especialmente para o caso de você ter seu telefone curtado. São dicas simples e básicas, mas que somadas ao seu cuidado pessoal, podem te ajudar a evitar o pior. A gente conversa um pouco mais sobre isso depois da vinheta. A primeira dica que eu quero deixar aqui é bem simples e óbvia, mas é bom reforçar. Ative a biometria do seu app de banco e se tiver um segundo fator de autenticação. Bancos como o Nubank já costumam abrir o app logado, ou seja, com sua conta aparecendo, mas se você for lá nas opções de segurança, verá que há uma opção pra ativar a biometria. Se por algum motivo o seu celular não tiver esse recurso, afinal, nem todos os telefones tem a biometria, existe apps que podem ser instalados para criar uma senha para entrar nos apps. Apps de antivírus, como Caspersky e Norton, por exemplo, geralmente oferece esse recurso. Se quiser um vídeo só sobre esses apps, deixe nos comentários que eu faço um vídeo a parte com mais detalhes sobre isso, beleza? A segunda dica é esconda seus apps financeiros. Sim, algumas versões do Android tem a opção de esconder os apps, mas caso seu Android não tenha, existe apps na Play Store que esconde os apps utilizando um padrão pra exibi-los, um gesto, algo secreto. Não estou dizendo que os hackers não vão saber que você pode fazer isso, mas o objetivo aqui é atrasar o trabalho deles, até pra dar tempo de você ligar pros bancos e cancelar o acesso aos seus apps, cartões e qualquer coisa que você possa ter perdido no furto. Uma dica importante é utilizar um no chip de celular. Caso o bandido tente recuperar a sua senha por SMS, ele precisará desbloquear o chip com uma senha de quatro dígitos. As operadoras oferecem instruções em suas páginas de como criar essa senha. Então, dá uma olhada lá pra você ver as instruções direitinho. Por fim, tenha programas que permitam você destruir dados remotamente do seu celular. É possível fazer isso pelo Google, mas por segurança, dê uma olhada em apps que permitam fazer exclusão de dados por SMS. Você manda uma mensagem e seus dados são destruídos. Eu posso fazer um vídeo também a parte, só mostrando esses apps. Então, eu quero saber se vocês têm interesse, vai deixando nos comentários que eu vou anotando tudo e trazendo com mais detalhes, OK? E aqui vai duas dicas extras pra te ajudar a reforçar mais ainda a segurança. Não salve senha e dados pessoais e anotações do celular. E independente de toda a segurança que você tiver no seu aparelho, ligue para o banco assim que se der conta que seu aparelho foi furtado ou roubado. É possível os bancos bloquearem e removerem o acesso dos apps instalados em seu aparelho. Isso já dificulta bastante o trabalho dos golpistas. Pessoal, nesse momento deve ter recomendações aparecendo na sua tela. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se ainda não fez isso. Meu nome é Elias Ibeiro. Obrigado demais por sua companhia. Um grande abraço.